Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou dar uma dica de um aplicativo que chama Recoverit. E o Recoverit, ele serve pra quê? Pra você conseguir restaurar os seus arquivos perdidos, excluídos, às vezes formatados ou até mesmo corrompidos do seu computador. O Recoverit é um programa que eu já uso há muito tempo, inclusive, se vocês forem ver meu canal, há um tempão já indiquei esse aplicativo, né, esse programa do computador pra vocês. E o Recoverit, ele tá com uma nova interface. Quem me acompanha aqui sabe que esse programa já fiz vídeo, gente, há muito tempo, se vocês quiserem pesquisar aí. Então é um programa que eu realmente uso na minha vida, assim, que realmente me ajuda. E aí, o que que tem de novo agora? Ele atualizou, tá? Tá com uma nova versão, que é a versão 10.0. O que a gente tem de novo, principalmente, é a nova interface, que ela tá mais fluida, mais leve, sabe? Também tá mais fácil de tu conseguir se organizar, de mexer aí nesse programa, não tá tudo bagunçado, tá? Melhor. Gostei bastante. E outra novidade muito legal é que agora tu também consegue recuperar vídeos Ultra HD, 4K, 8K, então, às vezes corrompe, às vezes tu apaga, tu exclui, né? E aí, com o programa, tu também consegue recuperar esses vídeos com essa alta resolução também, tá, gente? Antes não dava e agora com essa nova versão tá dando. Então é assim, gente, vou mostrar pra vocês como é que funciona, como é que você pode mexer. É um tutorialzinho que eu fiz, bem simples, pra vocês conseguirem ver como é que funciona no programa. Então, pessoal, já tá aqui no meu computador pesquisando por Recovery It, mas lembrando que o link vai tá aqui na descrição pra vocês, pra ser mais fácil, de fácil acesso. Aí eu cliquei ali em fazer o download e já tá fazendo o download. Queria falar pra vocês que, assim, se tu não quiser comprar, porque o Recovery It é um programa pago, pode testar ele gratuitamente antes de comprar, pra ver se tu realmente gosta do produto e depois tá fazendo a compra. Aí tu vale a pena, né? Tu vê se vale a pena ou se não vale a pena comprar mesmo o produto. Como vocês podem ver, já tá instalando e ele não é um arquivo muito pesado. Então, assim, não demorou muito, sabe? Deve demorar uns 10, 15 minutinhos pra tá instalando aqui em casa, ó. Já tá instalado. Rápido, né? Ali tem o valor dos planos, 49,90 e 59,90. Lembrando que esses valores não estão em reais, tá? Então, vocês têm que converter pra ver certinho. E já tô aqui dentro do programa, já tá carregando o disco, ó. Disco rígido e localização. Eu selecionei o disco local. E assim, gente, não tem segredo, na verdade. Só selecionei ali o disco local. E aí ele já vai pegar tudo que foi excluído ali, né? Que eu tinha excluído e vai achar pra mim. Então, já tá ali arquivos encontrados, como vocês podem ver. Essa parte é normal que demore, tá? Ele realmente demora. Eu acelerei o vídeo pra vocês. Mas demora pra encontrar, até porque são muitos arquivos. Então, ele foi encontrando todos os meus arquivos apagados. Aí eu vou deixar correndinha aí pra vocês verem. E aí Voltei em disco local. E aí vai aparecer essa mensagem em pausa verificação antes de iniciar a recuperação de arquivos. Aí eu pausei, clique ali em pausar. E também tu vai ter que escolher de onde é que é o local de arquivos, né? E onde é que tu quer deixar isso salvo também. Então, eu coloquei ele no meu computador e ele abre uma pastinha com tudo que tu tinha excluído, né? Agora que eu já fiz o tutorialzinho com vocês, vocês viram que é super simples. Quero dar uma dica, assim, gente, de amiga mesmo pra vocês, tá? O que eu sempre indico em todos os programas que eu indico aqui no canal, que vocês façam, é o seguinte. Aqui na descrição vai ficar um link, vai ser o primeiro link, que é do programa do Recuperit. E aí tu instala ele. Pra tu instalar, tu não precisa pagar nada. Tu instala ele no teu computador. Tu entra, tu vê se tu gosta, se tu gosta da interface, se tu acha que te agrada. E aí sim, tu compra o produto, tá? Eu sempre indico isso pra vocês. É uma dica realmente de amiga. E aí sim, depois que tu instalar, se tu vê que te agrada, tu faz a compra do produto, tá? Então o link vai estar aqui embaixo na descrição, pra quem se interessou. E também, se tu gostou do vídeo, gostou desse tutorial, deixa muito like, que eu vou ficar muito, muito, muito feliz. Se inscreve aqui no canal, se tu caiu de paraquedas, a gente tá com umas 300 mil inscritos. Também vou ficar muito feliz se tu se inscrever. Me segue lá pelo meu Instagram, que é a Paola Zosa. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês, lá no Insta. Eu tô postando várias dicas de Reels, fotos, bastidores, vida real. Tem bastante vida real lá no meu Instagram, então me sigam por lá. E é isso, gente. Um beijo e tchau!